O Padre Marcelo, que até hoje não aparece tanto na mídia, né? Aparece fortão, ele tá forte, ele tá bombadão. O que que acontece? É um cara muito bom, um cara legal, que faz... Tem o Padre Fábio de Mello, que também é gente boa. É isso que eu falo, Zé. Eu tô dentro da vibe espiritual. Eu não me interesso a linha de ninguém, me interessa o caráter. Eu tô te falando de dois padres fantásticos. O Padre Marcelo, o Fábio de Mello e quantos outros que a mídia não entrevista que estão aí ajudando em suas paróquias a população. Agora, como pode ter um pastor do bem, ter um monte, como pode ter um médium do bem, um projetor, um bandista. Pessoas, às vezes, que se perdem no caminho também. E como pode ter quem cai pro lado ruim. Mas eu acho que a gente pode jogar aqui na mesa a questão da fama extrema. Mas o Marcelo Rossi foi o cara que acho que vendeu só menos que a Xuxa. Sim. Foi um fenômeno na área católica. Porque a gente chama isso, só os evangélicos faziam as mudanças. Faziam as mudanças. Foi um fenômeno. Michael Jackson, Elvis Presley, acho que a fama extrema leva à loucura. Eu tenho uma teoria, deixa eu compartilhar com vocês. Um artista, por exemplo, um roqueiro desse famoso. Ele tá ali com aquela multidão no estádio. É! Há uma energia que vem, ele se alimenta daquilo. Quando ele sai, vai pro camarim e tira a roupa, ele volta a ser a pessoa normal. Aí ele vai pra casa. Quando ele chega em casa, ele é pessoa. Ele tem familiares. E ele então senta ali quietinho depois de um show, num quarto de hotel ou em casa, e não tem a energia da multidão. Dá uma abstinência. Dá um gap, um vácuo. Como é que ele vai compensar droga ou álcool ou sexualidade exacerbada pra preencher o vazio? Por isso nós temos tanta gente destruída por álcool, droga e sexo exacerbado no meio artístico. Porque a pessoa muitas vezes não consegue lidar com aquela massa de energia quando ela tá sozinha. Os artistas mais felizes são aqueles que voltam pra casa, tem uma família pra ele viver a parte humana, um grupo de amigos pra sair pra jantar, pra rir junto, ir no cinema junto e assistir um futebol junto. E tratando ele como pessoa, não como astro. São os artistas que tem o ponto de equilíbrio dele individual. Aqueles que vivem só em função daquele externo, são os que mais passam esse problema, Zé. Porque dá esse vácuo pro tempo. Eu fui da música. Eu fui da música, né? Eu vi, assim, não chega a esse nível de gente famosa, mas eu vi algumas pessoas famosas lá na Bahia, como eu vi com vários cantores, artistas e tal. O problema é o vestir do personagem, que você é um personagem, constantemente. Você passa a não ser mais o Wagner ali de casa, que tem o cachorrinho dele, que senta no chão. Mas a feira... Você começa a ser, poxa... Eu vou na feira todo domingo com o meu cachorro. Você sabe o que você tá falando, velho? Você sou famoso. É, eu sou fodão hoje. Aí o que acontece? Isso explode no sentido tanto disso. E você abre, perde a essência. A quantidade de energia gerada é muito grande o tempo inteiro em cima. O artista, ele começa a se sentir super intelectual, inteligente, porque todo mundo quer falar com ele. Aí, de repente, ele acha que a voz dele é alguma coisa. Ele acha que tudo que ele fala é importante. E nisso você perde a simplicidade. É por isso que muita gente enlouquece. Ela não aguenta. É, chegou o nível de loucura que quando o avião do Mamonas caiu... Eu vi num podcast o produtor, alguém ligado a ele, falando assim... Não, os meninos vão dar um jeito, porque eles conseguiam tudo. O avião caiu. Eles morreram. E o cara, não, liga pro nosso amigo lá, ele vai lá, pega os caras e vó... É a questão de se vestir uma capa de um super-homem que você não é. Não é? Isso acontece em vários setores da vida humana. A gente tem que estar muito... Jesus tinha um ensinamento que todo mundo fala, orai e vigiai. Esse orai não é ficar repetindo prece, é manter a conexão com algo mais alto. E o vigiai é vigiai a si mesmo e não ao próximo. Exato, tudo que você aprendeu já. Exato. Orai e vigiai pra não cair nessa armadilha, que qualquer um de nós tá sujeito. Por isso que é muito importante você manter uma estabilidade tua interna e tua simplicidade. Por exemplo, eu adoro ir na feira com meu cachorro de bermuda, chinelo e camiseta. Adoro sair com meus amigos pra ficar falando piadas bem sacanas com ele. Jogar boliche, assistir o jogo do bingo. Aliás, se você viste as figurinhas que eu e o Wagner trocamos... É, WhatsApp proibidão. Aquele WhatsApp é proibidão. E pra disfarçar... Cara, eu tenho que explicar às vezes pra ver como é que você tem uma figurinha dessa aqui. Aí eu mando pro Wagner. Como? Pro Wagner. Aí quando a Viviane olha e fala, que figura é essa? Foi o Saulo que me mandou. Fala a mesma coisa, foi o Wagner. Então, não pode perder isso, cara. O pé no chão, a vivência humana e ao mesmo tempo a grandiosidade espiritual da qual Deus deu a sorte da gente estar nessa vida mexendo com isso, cara. Porque atravessar uma encarnação, Saulo, sem esse conteúdo, que não é doutrina, mas consciência, eu seria muito estranho sem isso. E a minha grande alegria, a alegria do Saulo, conheço ele há tantos anos, é isso que a gente chama de espiritualidade, que não é doutrina, cara. Essas coisas boas. Você faz com bom humor, né? E o tempo passa, a gente gosta de falar disso, tanto que a gente não para de se deixar. Tanto que a gente falou um pouco disso, que o legal daqui do Paranormal Experience é que ele faz o que gosta, velho. É, exatamente. Então, por isso, isso reflete nas pessoas que assistem. Eu fico triste quando não tenho podcast. A gente fala, oh, vou trabalhar de novo. As pessoas vão ver o tesão do cara fazendo a coisa. É, é legal. É uma coisa mecânica. É, e guru, para e pensa. Desde que a gente começou o programa, porque tanto eu como o Saulo, quando a gente vai nos podcasts, as pessoas esperam coisas de saídas do corpo, e a gente vai em monte, fala muito nisso. A gente não falou de saída do corpo, né? É, aí, às vezes alguém fala assim, mas você fala a mesma coisa. Não é que você está indo falar de um tema, todo mundo pergunta sempre as mesmas coisas. Agora, repara, desde que a gente começou o podcast hoje, a gente está falando muito de assédios espirituais, o lado psíquico, quer dizer, nós estamos falando uma hora já e pouca sobre isso. Isso, para quem está assistindo, são milhares de pessoas, né? O que acontece? São clarões espirituais, cara. Então, é uma honra poder estar falando disso em aberto, quando isso antigamente era falado só em reuniões espirituais, você pode hoje chegar e falar em aberto. E é uma contribuição para quem está assistindo a gente, porque são temas que envolvem todos os estudantes de todas as áreas, os assédios, essas coisas da mente humana, o lado extrafísico. Por isso é importante a gente estar falando disso. Acho que a internet trouxe isso. Antes ficava mais lá na Vibe, né? Na Mundial, que é a rádio que trouxe todo esse... Foi. Eu tinha difusora antes, sei lá, não sei. O Mundial está há muitos anos. E o Wagner estava há muitos anos. Está há muito tempo lá. Só que aí, acho que foi se perdendo na comunicação a questão da rádio e a internet vindo... Internet, internet. Agora, lógico, não estou falando mal da Mundial, porque eu sou cria da Mundial, mas ela está indo na internet... Então, agora está ficando legal, é. A galera está ativando o Instagram, tem um pessoal ficando bonito. Está bem legal isso. Uma das coisas que eu notei, eu falei para eles, que caramba, uma estátua do Narachinha, né? Que da outra vez que eu estive aqui, ela não estava. É o seguinte, o Narachinha é um dos mitos hindus, está dando para ver? Eu só estou conferindo no monitor, pode falar. É o seguinte, essa figura aqui é exótica, porque os hindus envolviam certas ideias como metáforas e símbolos, e a coisa real era passar de mestre para discípulo. Então, no hinduísmo, você pega Brahman, que é o absoluto, o supremo, e divide em três níveis, Brahma, Vishnu e Shiva, que seria criador, preservador e transformador. Vishnu, também chamado Narayana, o preservador, o amor universal, também chamado Hari, daí todos os avatares ligados a Vishnu são Hari, como Krishna e Rama. Aí você fala Hari é Krishna, Hari é Rama. Esse Hari é o amor universal. Dentre os avatares de Vishnu, Narachinha é considerado o quarto avatar, tá? Rama é o sétimo, Krishna o oitavo, esse aqui é o quarto, é um mito. Havia um demônio chamado Kashipur, que estava incomodando todo mundo. Então, Vishnu toma uma forma, um híbrido, humano-leão, vai lá e estripa o demônio, livrando a população daquele mal. Então, Nara é homem portador de algo celeste. Shinha é leão. Então, quando você fala Nara, Shinha, homem-leão, ou seja, Vishnu como um híbrido, homem-leão, destruindo o demônio. Quer dizer, é uma super metáfora que naturalmente, como mito no bojo, tem uma ideia. Então, o nome de Narachinha passou a ser associado àquilo que defende do mal. Então, tem um mantra, On-Namá-Narachinha-Yá, que é para evocar a força para defender você do mal. Então, quando eu vi essa estátua aqui, e olha o tema que a gente está conversando, cara, desassédio, eu falei, caramba, tem tudo a ver. E eu nunca tinha visto uma estátua do Narachinha, porque como você falou, o Ganesha é o mais querido, né, dentro da temática hindu, por causa daquelas... Até no outro programa, um dia eu conto a história do Ganesha por um prisma mais hindu. Mas essa figura aqui, ela remete a um mito, uma formação de uma atmosfera que dissolve o mal. Quer dizer, metáfora, ele vem e estripa o mal. Quer dizer, ele dissolve todo o mal que está atacando a pessoa. Durante a pandemia, esses dois anos que a gente ficou aí em isolamento, eu estava dando aula pelo Zoom para o meu grupo de estudos, que agora voltou a ser presencial. Esse grupo tem 120 pessoas, estuda há anos comigo. E aí, o mantra que eu passei para eles, que os mentores me passaram, foi esse, Onama Narachinha Yaya, que foi o que eu passei para meus alunos, ó, segura as pontas aí, quando você estiver numa crise de solidão, surtando, pensa nisso, que é uma atmosfera superior que vai vir e vai proteger. Aí quando eu cheguei aqui hoje, ali, e vi essa estátua aqui, cara, eu falei, olha, parabéns vocês terem colocado, não é a estátua em si, deixa eu clarear outra coisa. Uma estátua é apenas uma estátua, pode ser feita de barro, de louça, de madeira, mas a estátua não é o lance, é aqui que ela remete como ideia. Deixa eu dar um exemplo. Não sei se o Saulo lembra quando esteve lá em casa. Tem uma estátua do Oxalá, que eu comprei em Salvador, no aeroporto de Salvador, eu estava olhando, ela me chamou, me chamou, que eu digo assim, me atraiu. Falei, vou levar. Ela é grande, é o Oxalá negro, com um manto branco, com um cajada encurvado. Eu coloquei ele em cima de uma caixa de som na sala e ele fica ali. Aí você vai falar, mas você está adorando uma estátua, uma linha? Não. Eu olho para aquela estátua e vejo Oxalá curvado. Qual é a ideia que me vem? Não é a estátua. A ideia que me vem é o seguinte, se até Deus se curva, imagina eu. Então, não é a estátua, é o que ela representa para você e que conecta você a uma ideia mais alta. Aí vai chegar alguém e fala assim, mas não é melhor conectar a ideia mais alta? Sim. Mas qual é o ser humano que consegue fazer isso o tempo inteiro? Então, as referências de mitos, estátuas, religiões, tem um motivo de ser se você tem uma visão de conjunto. E do mesmo jeito que tem um Narachim aqui, que é Vishnu, como avatar Narachim aqui, você vai ter, por exemplo, uma estátua de uma divindade da Umbanda, do Candomblé, do antigo Egito, da Grécia Antiga. E isso tudo são metáforas usadas para ancorar ideias. O problema todo é eu me prender na imagem e ficar preso e não remeter à origem dela. O problema é a armadilha. Criar uma muleta mental com a estátua e achar que isso aqui é que vai me proteger. Não. Agora, se eu olho isso e falo, caramba, deixou erguer o pensamento. Isso me ajudou a melhorar. Então, até uma estátua pode funcionar se você tiver a cabeça aberta, cara. É o link que ela te leva. Eu falo sempre de questão de proteção, da pessoa arrumar a sua casa assim. O incenso, algo que dê um cheiro no ambiente, que tem uma visão espiritual. Não é a coisa em si. Toda vez que você entra naquele ambiente, você se sente bem. Aí você olha, aquela sensação de retorno, ela causa uma sensação de eu entrar naquele lugar e me sinto bem. Porque eu olho para ele e me sinto bem. Eu lembro daquilo, eu estou com um cheiro bom no ambiente. Eu tenho um... Essa coisa é muito importante para a defesa pessoal, pelo sentido psicológico mesmo. Você entra, você diz, eu vou para casa, é que ali eu me sinto bem. Tem que ter um refúgio. Então, essa estátua, ela tem esse sentido. E o Saulo teve lá em casa, ele viu. Lá em casa, tem estátuas e quadros espalhados. Por exemplo, tem Jesus, tem Buda. Não, tem até no banheiro. Tem Cristo, tem Oxalá. Tem pôster do Led Zeppelin, pôster do IES, pôster do Queen, as bandas que eu gosto. Por quê? Eu me cerquei das coisas que eu mais gosto. Tomar banho na casa do Wagner, peguei Jesus, aí virei para lá. Irmão, vou tomar banho. Tem espalhado por tudo quanto é canto. Por quê? É o meu cantinho. Eu cheguei ali, eu entro em casa, eu sei que tem um monte de coisa que me lembra de coisa do bem. Coisas boas. Se eu não estou legal, bata o olho em algo assim e fala, pô, está na hora de melhorar. Então, é isso que às vezes falta. Quando as pessoas voltam do trabalho ou de algum lugar, toma banho e vai para a TV direto ou tal, para a internet. Tira um tempinho. Ou vai dormir e fica nos stories. Tira um tempinho de regeneração dentro do tempo que a pessoa puder. Lê algo legal que ela gostar. Escute, depois de um dia difícil, se eu chego em casa, coloco um CD de uma banda que eu amo. O IES, o Gênesis, o Pink Floyd, o Led Zeppelin. Não vai brincar com o cachorrinho. Brincar com o meu cachorrinho. Um solo do David Gilman, do Pink Floyd. Eu falo assim, valeu a pena ter suportado esse dia infernal para poder estar vivo e escutar esse solo do David Gilman. Deus existe, porque você escutou um solo de guitarra, cara. Então, a gente precisa se cercar de coisas legais. A casa da gente, ela não é um refúgio, é um lugar de regeneração. Sabe, ali você consegue transformar muita coisa que durante o dia, devido à correria, você não consegue. Então, precisa mais leitura sadia. De preferência, em livro e em papel. A internet ajuda, mas um livro em papel... É melhor. É melhor. Escute música de bom nível dentro do gosto pessoal da pessoa, é claro. Que músicas, mas que escapem à mediocridade comum em todos os gêneros. Que faça a pessoa falar, puxa, eu existo para escutar uma música dessa. O músico existe para fazer a música. Existe algo maior que inspirou ele a fazer a música que agora eu absorvo. Que legal, senhor. Mas aí não tem religião no meio, é simplesmente agradecimento, admiração por uma coisa da arte humana. Ou melhor, que a arte humana capta do alto, que são músicas legais. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma